Fala pessoal! A vida na natureza é marcada por uma implacabilidade e imprevisibilidade que desafiam até mesmo os predadores mais preparados, seja nas profundezas dos oceanos, as vastas florestas ou savanas. Nenhum ser vivo está imune aos acontecimentos e desafios que a vida selvagem apresenta. Em um mundo em que cada um está por si, a sobrevivência muitas vezes depende da capacidade de se adaptar rapidamente. É essencial reconhecer que ninguém está verdadeiramente seguro ou completamente imune às reviravoltas. E no vídeo de hoje, você vai desvendar o que uma chita faz ao ficar frente a frente com dois leões. Veremos também o porquê de as hienas serem tão odiadas e por fim, veremos qual será o destino desse leopardo que foi pra cima de um babuíno mesmo estando acompanhado da família. Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado. Para apoiar o canal, compartilhe com a sua família e venham conferir. Leopardo atacando babuínos. Esses mabecos tiveram um companheiro de matilha capturado por um leopardo e agora esperam o predador descer da árvore pacientemente. Os mabecos vivem em famílias extremamente unidas e bem organizadas e a sede de vingança desses aqui está surreal. Quando o felino decide descer para enfrentar o grupo, ele acaba sendo capturado e com tantas mordidas, nem consegue fazer nada contra os cães selvagens. Um pouco depois e todo mordido, o leopardo fica parado aceitando a vingança que recebeu, mas é novamente atacado e se ele vacilar, vai virar o jantar do dia. Número 10. Os mabecos não tem limite mesmo e esses aqui decidem cercar uma leoa que foi beber água num oásis bem na hora que eles estavam lá. A leoa, para deixar claro o quanto é perigosa, ataca um dos mabecos, mas é atacada pelo grupo e acaba tendo que soltar o alvo. Acho que a leona esperava receber mordidas tão fortes de animais bem pequenos, mas mesmo assim é deixada em paz, porém com a lição de que seus oponentes não estão para brincadeira. Número 8. Essas hienas estavam em um dia de fartura aproveitando a presa que conseguiram. Mas um leão ousado e solitário decidiu que não ia caçar nada, iria atacá-las e tentar roubar o jantar. As hienas correm e uma delas fica para trás, sendo capturada. As outras cercam o rei da selva e tentam libertar a companheira. Por um descuido, a hiena capturada se solta e o leão fica em uma posição nada boa. Número 7. Essa leoa aprontou alguma, viu? Todas as outras do seu grupo vão para cima dela e a tratam com o carinho digno de uma presa. Mesmo em desvantagem, ela consegue se defender e quando o leão aparece, ela ainda vai para cima dele como se quisesse dizer, a gente namora e você nem para me defender. Eu nunca mais vou parir um filhote seu. Número 6. Esse filhotinho de elefante é muito fofo. Ele caiu em um buraco e agora não consegue mais subir o desnível. Ele parece realmente estar atolado e sua mãe não tem mais força para puxar ele com a tromba. Meus amigos, no entanto, a união faz a força e outra fêmea do grupo ajuda a mãe do coitado. Ele é rebocado. É, galera, em qualquer espécie, bebês sempre se metem em confusão. Número 5. A Chita vista gazelas Thompson desavisadas, pastando como se a selva fosse um parque da Disney. Determinada, a Chita enrompe em alta velocidade, iniciando uma perseguição eletrizante. Escapar de uma Chita é árduo, já que podem atingir mais de 100 km por hora e ao capturar uma gazela, a Chita crava os dentes, encerrando sua respiração. No auge do triunfo, duas hienas surgem, reivindicando sua presa. A Chita se retira de mãos vazias e famintas. É, meus amigos, a reviravolta destaca a imprevisibilidade da vida selvagem, onde a luta pela sobrevivência nem sempre tem um desfecho previsível. Número 4. Essa hiena, apesar de estar sozinha, mostra porque é uma predadora temida e sai em perseguição contra um gnu. Ela fica cara a cara com o quadrúpede. Ele vai pra cima dela, fazendo a hiena correr com medo e ele aproveita para ir embora. Porém, um pouco depois, vemos que a hiena recebe reforço e ela, junto com algumas compassas, captura um coitado do gnu que achou que iria sair ileso. Número 3. Esse elefante chegou para tomar banho em uma poça de água, que estavam vários animais como gazelas, girafas e até um búfalo. Mas o elefante tem vergonha de se lavar na frente da galera e tenta expulsar todos dali. Número 4. Esse leão enorme é majestoso e está de boa, mas avista uma chita e decide o inimaginável, ir pra cima dela. E não precisou muito para conseguir alcançar ela e capturá-la, principalmente por estar acompanhado de um segundo leão que, rápidos como um raio, captura um predador tão temido na natureza. Número 1. Nessa estrada, está rolando uma verdadeira invasão de babuínos. Tudo está calmo e os turistas filmam a visão única e especial. Mas, do nada, a natureza mostra que muda da água para o vinho, e o neopardo aparece atacando um dos primatas que está distraído. No entanto, macacos unidos jamais serão vencidos, e os primatas avançam contra o felino, que se vê obrigado a abandonar a presa e sair correndo. Mas ele sai correndo com um monte de babuínos na sua cola. Não sei se ele se deu muito bem. O que vocês acham? Eu voto no leopardo. Uau! Olá! Está pensando em construir, mas não tem ideia por onde começar? Conheça o canal Planta Fácil 3D, sua fonte de inspiração para projetos arquitetônicos acessíveis e incríveis. Descubra casas pequenas e lindas, pensadas para caber no bolso e em terrenos compactos. Nossos tours virtuais mostram soluções práticas e econômicas. E o melhor, no final de cada vídeo, revelamos as plantas baixas detalhadas, desvendando os segredos da construção. Transforme suas ideias em realidade com o Planta Fácil 3D. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada rumo ao lar dos sonhos. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada rumo ao lar dos sonhos.